Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital, e agora com o terceiro e último tutorial, pelo qual nós damos um panorama, fazemos um tour pela ferramenta Google Classroom ou Google Sala de Aula. Então, no tutorial anterior eu falei sobre algumas funcionalidades de uma turma já criada no Google Sala de Aula, e agora eu vou mostrar como criar uma turma. Então, a gente vem nesse ícone de mais, eu vou criar uma turma. Então, vou botar o nome aqui, teste 456, na sessão Educação. Criei minha sessão aqui. O assunto é Google Classroom Sala 1. Vou botar aqui. Ok. Então, ele já criou a minha turma. Está criando. Ah, não botei o nome errado, mas tudo bem. Então, aqui está o código da turma. Eu posso gerar o link do Meet. Gerou. Salvei. Todas as nossas reuniões vão ser feitas através desse link aqui. Aqui ele me estimula a criar programas e avisos e também responder a postagem dos alunos. Não tem nenhuma atividade marcada. Então, eu vou focar nas atividades. Nas atividades. Então, eu vou clicar no botão criar. Então, eu vou criar uma atividade do tipo atividade pesquise sobre Alan Turing com a ajuda do Google. Aí, aqui eu faço a descrição. Pesquise sobre a história e o papel desse personagem no Google e crie um documento no Google Docs. Então, aqui eu expliquei o que tem que ser feito. Compartilhe com o professor o documento. Então, aqui eu quero dizer para quem que eu vou fazer. Se vai ser para todas as minhas turmas ou apenas para essa. Se vai ser para todos os alunos ou não. Posso postar apenas para um aluno individualmente. Mas, aqui quantos pontos vai valer a atividade. A data de entrega. Então, eu vou marcar aqui uma data de entrega. E ele sempre deixa por padrão 2359. O tópico. Vou criar um tópico. Unidade 1. E aí, aí é a rubrica. Como eu vou avaliar? Eu vou criar uma rubrica. Então, critérios de correção. Opa, eu escrevi certérios. Critérios. Como eu vou corrigir? Quantos pontos vai valer? Vamos por 100 pontos. Então, é clareza do texto. Aí eu escrevo. O texto deve E comunicar ideias que permitam a compreensão do mesmo. Então, isso aqui é o critério que eu vou usar para corrigir os trabalhos dos meus alunos. E aí, atividade. Termino em criar atividade. Posso adicionar ainda links para o Google Drive, links para sites externos, arquivos que estejam no meu computador ou vídeos no YouTube. Então, por exemplo, aqui eu vou botar Alan Turing como exemplo. Opa. Ah, está difícil digitar hoje. Alan Turing. Vou colocar um vídeo qualquer aqui. E é um recurso para o meu aluno utilizar. Clico no botão Criar Atividade. E a atividade agora está criada dentro da unidade 1. O Atividade com Teste, ele é similar ao Atividade. Só que com a diferença que, além de arquivos do Google Drive, links externos, arquivos do meu computador que eu subo para a plataforma ou vídeos do YouTube, eu posso também criar um quiz, né? Um quiz com a ajuda das ferramentas do Google Docs. Tá? Então, aqui. Quem foi Alan Turing? Posso ter questões de múltipla escolha, caixas de seleção, listas suspensas ou escalas, as várias formas de responder a uma questão que o Google Formulários oferece. Um gênio. Ah, não sei por que não está dando certo aqui. Mas, ok. Tá? Posso criar a chave de resposta, ou seja, qual vai ser a resposta certa. E posso enviar para os meus alunos. Ok? Vou criar a atividade. Vejam que ela não foi colocada sobre a unidade 1, então eu posso arrastá-la. Tem uma forma de fazer isso. Não estou conseguindo agora, mas tem uma maneira que eu consigo arrastar. Tá? Para dentro do da unidade 1. É só agora porque eu resolvi mostrar, ele não vai fazer isso, mas tudo bem. Ah, sim. Aqui, ó. É dentro do tópico unidade 1. Data de entrega eu vou colocar para amanhã, para dia 10, horário 23.59. Ok. Agora, quando eu voltar para a estrutura do curso, o meu teste com quiz está lá dentro. A pergunta também funciona de forma similar. Eu escrevo a pergunta aqui. Onde nasceu Alan? e aqui eu escrevo como será avaliada a pergunta, crio a rubrica, coloco a data de entrega, o horário. Se os alunos podem responder uns aos outros ou se eles podem editar a resposta. Eu posso marcar e desmarcar. Mesma coisa, eu posso adicionar vários recursos para ajudar a responder a pergunta. E por último, por último, mas não menos importante, é a questão de material. O material que eu posso colocar aqui. Então, eu posso colocar documentos do Word, PowerPoint, planilhas, documentos variados que estejam no meu Google Drive, links externos, arquivos, vídeos do YouTube. e eu posso adicionar uma grande quantidade de materiais. E aí vai dar criatividade de cada um. Mas a técnica básica é clicar nos botões, nos menus, nos três pontinhos. Geralmente esses três pontinhos eles dão um monte de informação para a gente. e fuçar. Essa ferramenta, ela precisa que seja fuçada, precisa ser testada, precisa ser usada. Mas ela é muito intuitiva e tem uma quantidade grande de recursos apresentados de uma forma simples e clara. Todos os tópicos que eu criar vão aparecer aqui e vão ser listados aqui. Bom, é... Claro que isso não ensina a utilizar a ferramenta, mas pelo menos mostra de uma maneira sucinta coisas que podem ser feitas com ela. Somente o uso vai tornar a pessoa hábil, né? E vai dar a destreza suficiente para usar a ferramenta de forma plena. Mas para apresentar a ferramenta é isso aí. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo tutorial. E até o próximo tutorial.